Se você está assistindo esse vídeo é porque você caiu na química, muito prazer, meu nome é Alberto e hoje eu vou te ajudar com mais uma parte do capítulo do Clyde Enns. Se você não conhece o canal, se inscreva, me ajude a ter mais inscritos para eu acabar com essa bíblia que está em cima de mim aqui, que é o melhor livro de química orgânica que você pode ter. Ele é um livro em inglês que você encontra aí pela internet, mas aí eu resolvi fazer umas aulinhas para ajudar todo mundo. Então, se inscreva no canal, bora para a abertura para a gente começar esse vídeo aí. Galera, então vamos lá. Esse capítulo aqui, esse vídeo aqui, a gente vai falar mais uma parte do capítulo 9. Tem outras partes aí do capítulo 9, vou deixar até aqui em cima na descrição para vocês irem acompanhando. E esse capítulo ele vai falar como que nós podemos fazer outros compostos orgânicos a partir dos organos metálicos. Esse capítulo ele fala muito dos reagentes de grinhard, de compostos organos metálicos, como que se faz esses compostos e tudo mais. E lembrando que sempre eu deixo a partezinha do vídeo aqui, se você quiser pular aí, eu deixo as partezinhas do vídeo aqui embaixo na descrição. E também lembrando aí para você se inscrever no canal para me ajudar a ter mais inscritos, tá? Então, o que a gente vai ver hoje aí é que tipos de eletrófilos esses reagentes organos metálicos podem formar, né? Podemos esperar das suas reações. A gente já viu aí que para formar organos metálicos a gente pode fazer aí... Deixa eu dar até um zoom aqui, ó. A gente pode, então, fazer a oxidação oxidativa, a inserção oxidativa aí, né? Do magnésio em aletos de acila e de alquila, na verdade, não é nem de acila, é de alquila aí. Então, a gente troca, querendo ou não, na verdade, insere o magnésio aqui nessa ligação com o bromo, forma esse reagente de grinhard aí. A gente também pode ter essa inserção do lítio também em aletos de alquila também, né? Então, aqui está colocando o lítio aí. Aqui, na verdade, aqui, nesse caso, sai o iodo, né? Por isso que eu tinha até confundido ali a partezinha. A gente pode fazer a desprotonação de alcinos. Aqui, nesse caso, é a formação de um organo metálico através da desprotonação de alcinos. Então, a gente tem um alcino aqui, né? Com o butil-lítio. Lembra que o lítio, ele não é muito eletronegativo. Ele é, o contrário, ele é eletropositivo. Então, essa ligação aí, ela é uma ligação que possui muito elétron. Ela é uma ligação que vai deixar essa região favorável a ataques. Ele vai fazer um ataque num nucleófilo, num eletrófilo, tá? Eu estou pensando aqui como é que fala. Vão ser ataques nucleofílicos. Boa! Essa região vai ser uma região de ataque nucleofílico. Na verdade, vai ser ataque eletrofílico, porque ele que é o nucleófilo. Tudo bem? Deu uma travada aí na minha tela, mas não tem problema. Qualquer coisa, eu continuo falando. Só que a minha cara que trava não tem problema. Tudo bem? Tem também aqui, né? A inserção, a desprotonação de alcinos também pode ser feita aqui com o sódio. Que, querendo ou não, é um metal também. A gente, às vezes, fica conversando em cloreto de sódio e tudo mais e esquece que o sódio também é um metal aí, né? Então, ele também pode se inserir aqui, claro, vai formar um composto iônico pela não eletronegatividade do sódio, né? A gente pode falar pela eletropositividade que o sódio tem. Então, ele vai doar logo esse elétron aqui para esse carbono e ver que esse carbono, ele fica um nucleófilo. Ele fica com a carga negativa. Aqui está bem explícito. Aqui também, gente, é o mesmo esquema. Claro, não é uma ligação iônica, mas está totalmente carregado de elétrons e carbono aqui, o que vai tornar ele eletrófilo. Mais uma vez, a minha cara travou, mas não tem problema. É o computador que anda travando muito. Nada demais. Tá? Continuando, a gente pode fazer também uma troca aí, né? Halogênio-metal. Então, aqui está saindo o bromo com o butil-lítio aqui e entrando o lítio para formar esse organo metálico. Vou fazer essa transmetalação aqui com o magnésio, formando aqui esse composto com magnésio. Depois, ainda há uma troca do magnésio com zinco. Lembrando que, às vezes, se utiliza o zinco ao invés do magnésio. E tem isso também em outros vídeos aí que a gente já falou. Porque o zinco, ele vai fazer uma reação mais amena ali. Ele é menos agressivo como o seu reagente, tá? Então, você pode preferir, às vezes, usar esse compostinho que está... Opa! Que está aqui, ó. Pim, pertinho de mim. Para fazer esse tipo de reação. Tá? Mas vamos lá, então. Ao que trata o capítulo. Deixa eu tirar o zoom aqui. Ao que trata esse capítulo. Hoje está demais, né? Aê, boa! E vê o que acontece. Só mais um minutinho que travou aqui o slide. Tá? Então, aqui, ó. O primeiro exemplo que o livro dá é o quê? A formação... A utilização do dióxido de carbono e de um reagente de grinhar. Para quê? Para formar um ácido carboxílico. E esse composto que estava no reagente de grinhar aqui, ó. Esse Rzinho. Vou usar até o grifotesco, que fica mais bonitinho. Esse Rzinho aqui. Vai se formar um composto que possui mais um carbono. Tá vendo que o R continua aqui? Vai se formar um composto que possui mais um carbono. Da onde que é esse carbono? Esse carbono, ele é o carbono do CO2. Vamos até mudar de cor aqui, ó. O CO2, ele continua aqui, né? O CO2 aqui, ó. Ele continua aqui, mas ele sofre essa protonação lá. E aí você vai ter um ácido carboxílico que possui um carbono a mais do que o outro composto que você tinha no seu reagente de grinhar. Então você cria um novo composto orgânico. Você cria uma nova ligação carbono-carbono. Olha que legal isso. Formando um ácido carboxílico. Por quê? Porque veio do CO2. Os dois oxigênios aqui do ácido carboxílico são oxigênios que estão no CO2, tá? E aí o livro vai falar quais são as partes que há nessas reações aí, né? Existem três estágios nessa reação. O primeiro estágio é a formação do organo metálico em si. Aqui mostra bem bonitinho, né? A formação desse organo metálico. Então, através do quê? Através daquela inserção do magnésio que a gente viu ali no primeiro slide que eu estava comentando. Há a formação do organo metálico. Depois há a reação com o eletrófilo. Lembra que o organo metálico é um nucleófilo. E se a gente pensar no CO2, pô, o CO2, o carbono do CO2, ele está totalmente desprovido de elétrons, né? Porque os oxigênios estão roubando esses elétrons ali dele. Tá? Então, há a reação com o eletrófilo. E depois a atuação de um ácido que vai protonar o produto e matar o resto do organo metálico que não reagiu. Lembrando, gente, que nessas reações aí, ó, não pode haver de maneira nenhuma a presença de água. Por quê? A água em si, ela já favoreceria... Vou dar até um zoom porque aqui ficou pequenininho. A água, ela já favorece a protonação do seu organo metálico. Aqui tem um exemplo, né? De um organo metálico de nítio aqui, ó, sendo protonado e formando metano. Olha o pecado metano. 50, ele não perde esse hidrogênio aqui, mas nem a poder de reza, né? É muito difícil. Ele não perde praticamente esse metano aqui. Ele não vai perder. Então, vai formar um composto que vai se tornar inerte ali no meio. A gente tem também um reagente de grinhar aqui, né? Uma fenila ligada a um reagente de grinhar. Também sendo protonado. PKA-43. Então, vão produzir alcanos que têm uma estabilidade muito grande para perder esse próton aí. Ele não vai perder esse próton novamente. Então, não pode ter a presença de água nessa reação. E outra. Por isso que no final da reação lá, quando a gente vê o final da reação... É engraçado que o Bruno está saindo mais do... Aí, saiu. Tem que clicar com o mouse. No final aqui, ó, é a atuação do ácido que vai protonar o produto e destruir o restante do organo metálico. Como destruir? Fazendo isso daqui que ele está fazendo, né? A gente está vendo aqui um organo metálico que é o reagente de grinhar. Vai protonar ali o que tiver sobrado e virar um alcano que você separa ali normalmente da reação. Os três estágios devem ser monitorados cuidadosamente para você ter certeza que cada um tenha terminado antes do próximo estar começando. O que quer dizer, gente? Você tem que formar primeiro o seu organo metálico bem bonitinho. Depois você vai reagir ele com o CO2. Acabou a reação. Deixa ela lá há bastante tempo. Vai monitorando com plaquinha, com alguma coisa. E aí, só depois, você vai adicionar o ácido. Eu estou aqui na frente do composto aqui, né? Você vai adicionar o ácido para ter a formação do seu novo composto que está ali, tá? Repara que nesse novo composto aqui, que está aqui do meu lado aqui, esse CO2H aqui, que é o ácido formado, esse novo composto tem um carbono a mais, que é justamente o carbono do CO2. Aqui a gente consegue ver esse carbono do CO2 bem bonitinho aí, sendo mostrado essa parte aí, tá? Mesmo com cloreto, e aí a gente fala aí, mesmo com cloreto muito impedidos, essa reação pode ser usada com sucesso. Mas isso daí é quando a gente for falar do capítulo 15. A gente está no capítulo 9, mas no capítulo 15 a gente vai tratar isso. Lembrando que se esse vídeo estiver te ajudando, me ajude e se inscreva no canal para eu ter mais inscritos aí, tá? Eu faço isso com o maior prazer do mundo para te ajudar, mas me ajuda também se inscrevendo no canal aí. Ali a gente tem outro exemplo aqui. Então, novamente, a formação do organo metálico aqui, né? Lembrando que aqui ele está usando um solvente seco para não ter o risco aí de matar o seu organo metálico, formar um alcano ali, quando ele estiver sendo formado, né? Depois, a reação com o eletrófilo, o organo metálico, o seu nucleófilo, vai reagir com o CO2. E depois você usa um ácido para matar o restante do reagente que está ali. Vou continuar falando de uma travadinha, matar o ácido que está ali, matar o órgão metálico e protonar aqui o seu ácido. Aqui tem as três partezinhas dessa reação muito bonitinha aí, ó. Na verdade, aqui ele está falando já de um outro reagente, não do CO2, tá? Mas aqui é a mesma questão do estágio, ó. Sempre quando vai fazer essa reação com o órgão metálico, aqui agora a gente vai falar de um formaldeído. Deixa eu até riscar aqui, o formaldeído, né? Vai falar de um formaldeído. O que é o formaldeído? O formaldeído é esse CH₂O aqui, ó, né? A gente coloca aqui um C dupla O. Que letra maravilhosa! C dupla O, um H de cada lado ali, né? Então, quando reage com esse aldeído, repara que agora quando reage com o aldeído, vai ser formado o quê? Um álcool. Antes a gente tinha formado um ácido. É só pensar, gente, na questão que a gente reagiu com CO2, formou um ácido. Agora, se a gente reage com C dupla O aqui, ó, né? Só com C dupla OH, a gente forma um álcool, né? Por quê? Porque um desse CO2 aqui, do CO2, um oxigênio vai continuar C dupla O e o outro vai virar um OH. Então, a gente tem aqui um ácido sendo formado. Agora, quando a gente tem um aldeído, esse oxigênio aqui, ele vai sofrer aquela última protonação ali, aquela parte daquela protonação, e vai se tornar um álcool. E lembra que o ataque vai acontecer aqui, ó, pum, né? Nesse carbono, porque esse carbono, ele está deficiente de elétron e ele vai sofrer um ataque nucleofílico, né? O nucleófilo aí é o seu reagente de grinhar, tá? Então, da mesma maneira lá, ó, da mesma maneira que a gente viu com o dióxido de carbono, né? Agora, com o formaldeído, a gente vai adicionar para formar um álcool. Mas é o mesmo esquema, ó, formação do organo metálico, formou o organo metálico aqui, vai depois acontecer a reação do organo metálico ao eletrófilo, nesse caso aqui, que é o nosso formaldeído. Olha o formaldeído aqui sendo atacado. Esse reagente de grinhar aqui, então, ele vai sair e formou essa nova ligação. Olha, essa ligação aqui agora é nova, é uma ligação carbono, carbono, né? Último estágio, adiciona-se um ácido aí que vai matar esse oxigênio aqui, vai protonar esse oxigênio aqui que era o oxigênio da carbonila, né? E vai formar um álcool aí, nesse caso aqui, com 69% de rendimento, bonita reação para o caso aí, tá? Nos dois exemplos que a gente viu aí, CO2 e formaldeído, formou um álcool primário e formou um ácido, né? Agora a gente também pode fazer o quê? A reação através de alcinos, né? Então agora, nesses exemplos aqui, usa-se o formaldeído e faz um álcool a partir de alcinos, um álcool primário de dois alcinos. Olha lá! Nessa reação aqui, a gente tem aí a última parte desse hormônio juvenil chamado secrópia. Eu vou falar o que é um hormônio juvenil daqui a pouco. Mas olha aqui, a gente tem um alcino aqui, né? Ligação tripla com o hidrogênio. Vai formar o organo metálico, mesmo esquema, forma o organo metálico. Reagiu aqui com quem? Reagiu aqui com o aldeído, né? Nesse caso, o aldeído está mostrando como se ele tivesse um N. A gente já viu isso em vídeos passados, depois eu deixo um linkzinho aqui também para vocês aqui em cima. Porque os aldeídos, eles formam polímeros, eles vão se polimerizando ali. Por isso que às vezes eles são representados com esse N aí. Mas o mesmo esquema, né? Há o ataque desse carboninho aqui, que ele está rico em elétron, nesse aldeído. E depois, segundo passo, formação do álcool, 91% de rendimento. Aqui o mesmo esquema, né, gente? Olha aqui, ó. Ligação tripla aqui. Primeiro vai formar aqui o lítio ligado aqui. E, posteriormente, o lítio ligado aqui, segunda parte da reação, vai atacar esse aldeído. O aldeído vai ficar com aquele oxigênio. Vamos até voltar aqui, ó. Vai ficar com esse oxigênio livre aqui. Claro, aqui é outro composto para o lado aqui, mas vai ficar com esse oxigênio negativo, que vai ser protonado pelo ácido. O ácido também vai matar o restante, né, do organo metálico que não aconteceu ali, né? Nesse caso aqui, é a última parte desse hormônio chamado hormônio juvenil aí, que tem esse nome de Cecrópia. Peguei essa informação aqui, ó, do Fiocruz, falando o que é esse hormônio juvenil. Olha aí, o hormônio responsável pelo processo reprodutivo do Aedes aegypti. Hormônios juvenis. Tem esse papel aí. Eu nem sabia que tinha esse nome, né? Hormônio juvenil. Mas olha aí, essa afirmação aqui que tem lá no site, tá até aqui, né? A referência, para quem quiser saber essa referência aí, mas olha lá, ó. No momento em que cientistas de todo mundo concentram esforço em estudos voltados para o controle do Aedes aegypti, compreender os fatores que influenciam no ciclo reprodutivo do inseto pode ser um caminho promissor. O hormônio juvenil é um dos principais reguladores no processo... Deixa eu tirar o zoom que eu acho que dá para ler melhor, né? De novo, não sai só com o mouse. Aqui, ó. O hormônio juvenil é um dos principais reguladores no processo de reprodução e comportamento dos mosquitos. E segundo pesquisador na Universidade da Flórida, Fernando Noriega, um dos determinantes da quantidade de ovos a ser produzidas pelo Aedes. Noriega esteve na Fiocruz, na Minas, na última sexta, onde ministrou a palestra sobre o tema. Então, esse hormônio juvenil, ele determina a quantidade de ovos que o Aedes vai botar lá. Então, você compreender esse hormônio aí é um passo muito importante e é um hormônio que pode ser sintetizado. A última parte da síntese desse hormônio aqui... Eu estou tentando sair da frente do OH aqui, né? A última parte da síntese desse hormônio aí é essa adição. Claro, não no bicho, tá? No bicho, não sei se é o organo mentálico que faz. A gente está falando da síntese dele em laboratório. A última parte da síntese desse hormônio seria essa reação aí com o organo metálico lá. Tudo bem? Então, aqui, fazendo álcool primário e formaldeído e organo metálico, a gente viu aí que se adicionar o livro do Carden, ele sempre dá esses resumos aí em certos pontos, esses quadrinhos resumos. Se adicionar o CO2, a gente vai ter um ácido carboxílico. Se adicionar formaldeído, a gente tem um álcool primário. Se a gente adicionar aldeído, o que é a diferença, gente? Explicando aí, ó, para quem ainda é um pouco mais leigo. Forma aldeído e hidrogênio dos dois lados, né? Aldeído já vai ter o quê? É C dupla OH, é uma carbonila terminal lá e um grupo R. Aí você vai ter um álcool secundário. Por quê, gente? Porque um R1 vai vir do seu composto que você está adicionando, do organo metálico, e o outro R2, vamos supor que isso aqui é o R2, o R2 vai vir do seu próprio aldeído que estava lá. E se você usar uma cetona, você vai ter um álcool terciário. Como é que é a cetona? A cetona é C dupla OH, R e R aqui também, ó. Vamos chamar isso de R2, R3, porque o R1 aqui é o composto do organo metálico. Então você vai ter um álcool terciário aí para a formação desse composto. Olha aí, aqui ele está mostrando, né? Se a gente usar um aldeído, aqui, ó, o aldeído sendo utilizado, né? O aldeído, ele chamou aqui de R1, o aldeído R2 vindo do reagente organo metálico, né? Então você tem aqui R2 organo metálico, vai haver o ataque nucleofílico aqui do organo metálico, formando a ligação aí, virando R1 e R2, álcool secundário. Depois vai ter a protonação aqui, né, do seu composto final e mata o reagente de Grignac que está sobrando lá, sobrando a sua reação, formando álcool secundário. Álcool terciário de cetona, mesma reação, né? Agora você tem o R1 e o R2 sendo aí da cetona, você vai adicionar um R3, lembrando que sempre está acontecendo esse ataque nessa carbonila, porque esse carbono, ele é deficiente de elétrons, porque o oxigênio rouba esse elétron dele lá e ele pode, então, sofrer um ataque nucleofílico, ele é um eletrófilo lá, tudo bem? Aqui há outros tipos de reações aí, né, para formar tanto álcool, álcool, álcool secundários ou terciários. Aqui a gente tem um isopropil, então a gente tem aqui um aldeído, ó, esse aldeído vai virar um álcool secundário, secundário porque ele está ligado a dois carbonos, e a isopropila aqui, que foi o que você adicionou, né? Essa isopropila adicionada numa reação de 54%. Aqui, aqui ele já está mostrando o organo metálico pronto, então, aqui tem uma metila, essa metila está sendo adicionada aqui nesse aldeído aqui, né? Lembra que CHO é uma denominação de aldeído. Aqui tem esse composto aqui gigantão aqui, ó, sendo adicionado nessa carbonila, então, lembra, continua essa parte aqui, ó, esse C dupla, ele continua aqui, não continua, né? Ele vira uma hidroxila aqui, mas ele está aqui, ó, se eu sublinhar aqui só para você identificar, né? E toda essa cadeia aqui, toda essa cadeia que a gente está ligando aqui, ó, quero o glifatesco, toda essa cadeia que a gente está ligando aqui, tá uma tremedeira aqui, não, ela está aqui, ó, então é uma maneira de você criar esses compostos aí, adicionar, né, criar uma ligação carbono-carbono, imagina que legal esse tipo de reação aí, e aqui o último exemplo que ele dá, né, é o butil-lítio, aí está o butil aqui, ó, met, et, prop, but na minha mão, não vou conseguir riscar porque o meu quadrinho está na frente aqui, no quadradinho, mas prop, but aqui, mostrando que adicionou, então, forma o álcool, aqui nesse caso aqui, esse álcool aqui é um álcool terciário, porque aqui são cetonas, cetonas, né, álcoois terciários ligados a 1, 2, 3 carbonos, e aqui álcoois secundários, porque são aldeídos, né, porque são compostos aí, aldeídos. Pode haver caminhos diferentes para se fazer uma mesma reação, se a gente pensar, então, nesse processo, aqui, ó, para chegar nesse produto, a gente pode ter dois caminhos, a gente pode partir do acetaldeído, nesse caso aqui, o acetaldeído e adicionar isopropil, o isopropil está sendo adicionado aqui ao acetaldeído que estava aqui antes, ou a gente pode partir do isobutil aldeído, né, e adicionar a metila, que é o que está aqui, então, a gente pode, deixa eu gritar bonitinho, ó, ou adiciona essa parte azul, que é a parte azul aqui, eu vou até apagar aqui, ó, deixa eu passar a slide aqui, opa, ou a gente adiciona aqui, travou, espera só um minutinho destravar para eu pegar a borrachinha, boa, peguei a borrachinha, ou a gente adiciona aqui, ó, essa outra parte, vou colocar o marca-texto de outra cor aqui, vou colocar de verdinho, a gente adiciona essa metila, aqui, ó, ou segue esse caminho adicionando a metila aqui embaixo, ou segue esse caminho adicionando isopropila lá em cima. Antigamente, as pessoas faziam esse, essa reação com o acetaldeído, que era um reagente que estava mais disponível. Depois, quando esteve disponível comercialmente o isobutil aldeído, eles começaram a fazer essa síntese usando o caminho do isobutil aldeído, provavelmente, por quê? Porque a gente consegue uma reação aí com 69% de rendimento, um rendimento muito melhor do que os 54 lá, tudo bem? Então, aí, é o que a gente falou, né, ambos podem ser comprados comercialmente, enquanto a rota alternativa para esse álcool exigiria aí o cloreto de metil magnésio, ou o brometo de vinil lítio, que teria que ser feito a partir de um aleto de vinila juntamente com um acetaldeído, que é difícil de secar. Então, aqui, mostra um caminho aqui que esse composto não estaria disponível, não estaria disponível, né, se a gente começar aqui, esse daqui é difícil de secar, que falou aí, ó, o brometo de vinil lítio, teria que ser feito a partir de um aleto com o acetaldeído, que é difícil de secar, o acetaldeído difícil de secar aqui, e esse caminho aqui, seria mais fácil, por eles estarem disponíveis comercialmente para formar esse composto, porque eu não sei nem se o composto é o mesmo que a gente está olhando ali, né? É o mesmo composto? Não, é outro composto diferente, aqui já está falando de outro composto, mas o que que o livro quer dar a entender aqui? Que, muitas vezes, apesar de haver duas rotas para você fazer aí, algumas rotas não tem produtos que são comercialmente disponíveis, e também algumas rotas podem ter aí substâncias que são trabalhosas aí, né, que dão mais trabalho para você manipular. Então, sempre, a maioria das vezes, quando se tem aí várias rotas, a rota mais fácil de ser seguida vai ser aquela que você tem os reagentes aí disponíveis facilmente, a rota que segue um caminho mais fácil, isso é lógico, né? O livro coloca uns pontos assim que parecem óbvios, mas é legal da gente pensar um pouquinho aí, tá? Outra opção para se obter álcoois secundários, aí a gente viu que se reagir, se ele com aldeides forma-se álcoois secundários, mas pode-se fazer também a redução de uma acetona com o boroidreto de sódio. Lembra, gente, que o boroidreto de sódio, a gente já falou dele em capítulos anteriores aí, ó, ele também vai ser um nucleófilo, ele vai atacar, por quê? Porque o boro, aqui, ele está expandindo a sua camada de valência, então ele fica aí com um par de elétrons sobressalente, ele fica aí nucleófilo, né, ele fica atrás de núcleos. O carbono aqui, sendo um eletrófilo, ele vai sofrer esse ataque nucleofílico para formar essa reação aí, né, o boroidreto aqui, o boroidreto aí, ele fica estável nessa forma aqui, não fica mais na forma de íon, que seria, o contra-íon dele seria o sódio mesmo, e aí depois você tem a redução aqui, a redução, né, a protonação desse oxigênio através da água ali, nesse caso aí, que seria o mesmo passo final, ou da água, ou adicionando água, ou adicionando um ácido ali, naquele caso lá, mas esse esquema pode ser visto, a gente pode ver aí, né, o boroidreto de sódio, né, aqui está sendo só usado um solvente, né, então ele faz, né, essa redução aí dessa cetona, transformando essa cetona num álcool aí, tudo bem, 86% de rendimento, aqui o boroidreto de sódio reduzindo aí, né, essas duas cetonas aqui, a álcool também, 90% de rendimento, é uma maneira de se obter álcools secundários aí, no caso aí, tá, tá sendo usado água aqui, essa água é a água que vai fazer essa protonação do seu produto final, né, e metanol como solvente aí, pra você fazer a sua reação. Pra finalizar esse episódio aqui, ele dá também opções de fazer álcools terciários, aí ele dá esse exemplo da síntese do nerolidol, o nerolidol é um sesquiterpene, é um terpene aí, muito presente em plantas e tudo mais, dizem que ele tem um cheiro mais amadeirado, é um produto natural, e olha aqui, existem três, três caminhos que a gente pode fazer aqui, apenas os reagentes laranjas estão disponíveis comercialmente. Então, quando a gente vê aqui, ó, rota 3, a gente tem esse composto de grinhar aqui com a metila, mas a gente não tem esse composto 3 inicial aqui, então não é uma rota viável. A rota 2, a gente não tem nenhum desses dois reagentes que seria possível, que seria aqui a adição desse composto aqui através dele, sendo um reagente de grinhar adicionando nessa carbonila aqui, né, pra se formar esse, o nerolidol aqui. E a rota 1 é a rota que tá mais possível aí de ser feita, faz-se a síntese do reagente de grinhar aqui a partir deste composto, forma um reagente de grinhar que é esse compostozinho verde aqui, e a partir desse composto verde da reação desse reagente de grinhar adicionando aqui nessa carbonila, você vai ter aqui, né, essa parte verde aqui e é essa parte verde aqui do nerolidol. Então, mostrando que, apesar de existirem outras rotas sintéticas que podem ser seguidas, né, sempre a rota que vai ser feita vai ser aquela rota que você tem um acesso maior aos reagentes, você trabalha melhor, você tem reagentes disponíveis pra fazer aquele produto lá daquela maneira, tudo bem? Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, muito obrigado por seguir, por acompanhar aí, por assistir mais um vídeo, espero que tenha te ajudado, um abraço e fui, valeu!